No sertão mãe que me criou, leite seu nunca me serviu, preta bá foi que amamentou, filho meu e o filho do teu filho. Essa luta pela vida é uma luta ancestral, e a gente parte nessa luta do orgânico, que é a nossa comunidade. Partindo desse orgânico, a gente vem lutando dentro de um território em Teresina, que chama-se território de Lagoas. Nossa comunidade é no centro de Teresina, bem no centro. Eles até costumam dizer que ali é uma área nobre, porque é 15 minutos por shopping, 5%. E é isso que o capital quer tomar. Eles inventaram de revitalizar essa comunidade, e aí queriam desapropriar 3 mil famílias. Se você somar 3 mil famílias, é uma cidade. E aí a gente vem nessa luta, porque pra nós, esse projeto financiado pelo Banco Mundial, ele é muito mais nocivo, porque ele é institucionalizado. E a gente faz essa releitura histórica de que a escravidão também já foi institucionalizada. Então agora eles não chegam, eles não cortam a tua cabeça, eles não te estupram, eles não botam uma corrente na tua mão, mas eles tomam a tua cultura, tomam a tua casa. Porque se tomarem aquilo que a gente tem em pé, a gente perde a nossa força. Então foi isso. Porque quando a gente fala disso, de lutar contra esse capital que quer tomar nossas terras, a gente não está falando só da casa. A gente está falando de uma história de afetos, de troca, de amor, de cuidado com a natureza. E a gente vem lutando contra esse capital internacional e graças a Deus a gente conseguiu agora que eles não renovassem o contrato. E aí é por isso que eu lhe digo, eu acredito sim na luta, na união. A gente fez várias mobilizações, reuniões, a gente fez oficinas de direita à cidade, a gente fez redes, trabalhando em rede com outras comunidades. Então assim, nós consideramos que a nossa luta é uma luta ancestral, é uma luta por reparação histórica, mas essa reparação ela não vai vir via institucionalidade. Ela vai vir com organização, ela vai vir com planejamento e vai vir sim com ação direta. O meu sonho é só ficar no nosso território, só isso. Nós não queremos ocupar espaço de ninguém, nós não desejamos espaço de branco. Nós temos o nosso. Eu queria que todo o progresso saísse do meu território. Saísse jet ski, saísse capital internacional, saísse draga, saísse carro, tudo. Deixar só a gente viver em paz. E nós tudo construiu, filha, tu tem sangue na agô, como tem todo esse Brasil. Oh Música A CIDADE NO BRASIL